Estou de volta queridas amigas e amigos webs espectadores do nosso programa Democracia Leda Prato. E hoje está entrando no ar um quadro maravilhoso aqui no nosso programa Democracia. É o quadro Conectando. Para nós todos, todos os brasileiros, fazer cada um a sua parte em apoio a nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff. Bem, Dilma querida, esse programa aqui, ele agora está voltando ao ar todos os dias. Todo o apoio que eu dei para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trabalhou muito pelos pobres, que ajudou muito, muito a politizar esse povo. Foi um presidente maravilhoso. E você está dando essa continuidade. Graças a Deus. Agora, nós temos que lutar, você sabe, né, Dilma? Muito pela educação. Então, nós temos que cobrar arte, cultura. A ministra, Ana de Holanda, tem que se empenhar junto com a sua equipe e promover cultura e fazer cultura. E o ministro da educação também. Então, nós temos que, nós vamos, só vamos realmente ter o país, os nossos sonhos, né, Dilma? Com educação. Aí nós vamos ter ordem, essa palavra aqui, ordem e progresso. E todo o povo brasileiro vai com muita honra no seu governo, no governo da Dilma Rousseff, cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico.